Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu peço a atenção de todos para que ouçam o que Deus tem a dizer sobre o dia de hoje. Amados filhos, eu que sou o Deus da abundância e da generosidade infinita, observo cada um de vocês e conheço as dificuldades que enfrentam. Saibam que o meu amor por vocês é infinito e é com grande alegria que desejo compartilhar com vocês uma dádiva muito especial. Em um gesto de amor e compaixão disponibilizei um bilhete de loteria premiado, um caminho para a mudança de vida, prosperidade e riqueza. Este é um presente que ofereço a todos aqueles que têm fé, esperança e determinação. A riqueza que lhes concederei hoje será através de um cartão de loteria premiado que vou fazer cair em suas mãos. Mas essa bênção não é apenas material, mas também uma oportunidade de crescimento, de superar desafios e de compartilhar com os outros. Lembrem-se, meus filhos, que a fé é a chama que acende o caminho da manifestação. Acreditem no poder da transformação e no potencial ilimitado que reside dentro de cada um de vocês. Mas também se lembrem da responsabilidade que vem com essa dádiva. A generosidade e a gratidão devem ser seus guias. Por isso, no dia de hoje, eu quero que façam a minha oração, com a certeza que vou manifestar esse milagre em tua vida. Mas tudo depende exclusivamente de sua fé e de sua gratidão. A partir de hoje, preste muita atenção nos sinais que eu vou te enviar. Fique atento. Um bilhete de loteria premiado vai aparecer em sua vida de alguma forma. Apenas faça essa oração e se prepare para esse momento. Acalme os seus pensamentos, o seu coração. Agradeça antecipadamente, pois você já é um ganhador de um grande prêmio de loteria. E quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Ó Deus da abundância, generoso e gracioso, olhai para mim, vosso Filho, com compaixão e amor. Nas dificuldades que enfrento, encontro minha fé e coloco minha esperança em vós, acima e além. Concedei-me, Senhor, a bênção do bilhete premiado de loteria, para que a riqueza possa fluir naturalmente para minha vida com generosidade. Prometo usar essa dádiva com sabedoria e discernimento, para a minha transformação e o bem de toda a humanidade. Com gratidão profunda, aceito esta responsabilidade de ser um mordomo fiel de vossos dons de prosperidade. Que a mudança de vida que almejo seja uma jornada que honre a fé, a generosidade e a compaixão. Assim, com um coração cheio de esperança e gratidão, eu me curvo diante de vós, Deus da abundância. Que essa oração desencandeie a mudança que busco, e que a dádiva da riqueza transforme minha vida e a de todos os necessitados em uma vida mais próspera, farta e abundante de riqueza, amor e felicidade. Ó Senhor, em minha nova jornada de abundância, peço que abençoe minha família, meus amigos e todos aqueles que encontro em meu caminho. Que a prosperidade que recebo se espalhe como uma chuva benevolente, regando a vida daqueles que precisam e transformando comunidades inteiras. Prometo ser um farol de esperança e generosidade, compartilhando o que recebo com sabedoria, amor e compaixão. Que meu coração se abra para servir e que minha mente se ilumine para criar um mundo mais justo e equitativo. Que esta dádiva da riqueza não apenas satisfaça minhas necessidades, mas também me capacite a ser um agente de mudança positiva. Que a prosperidade seja uma ferramenta para realizar boas ações, apoiar causas justas e aliviar o sofrimento daqueles que cruzam o meu caminho. Que assim seja, ó Deus da abundância, que esta oração seja uma âncora para minha jornada de mudança de vida. Que a generosidade e a gratidão guiem cada passo meu e que minha jornada seja um testemunho do poder da fé, da compaixão e da prosperidade. Assim, com o coração cheio de esperança e gratidão, eu estou confiante que o meu cartão premiado irá cair em minhas mãos para que tua promessa se cumpra. Amém. Obrigado por assistir. Eu sei por tudo que você está passando e te garanto que você não está sozinho. Pensando em te ajudar, eu selecionei essas orações para você. Assista agora mesmo, porque se deixar para depois, provavelmente nunca mais as verá. Que Deus te abençoe infinitamente em tua busca legítima por prosperidade.